A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo fez comigo andar Por isso nós te adoramos Por isso vamos louvar Pois nesta graça que está Só por nos podes dar Pois só por nos podes dar Pai poderoso infinito Deus que não força de amar Em meio às nossas fraquezas Nós vamos te buscar Oh, nós vamos te buscar Por isso nós te adoramos Por isso vamos louvar Por isso nós te adoramos Por isso nós vamos louvar Por isso nós te adoramos Por isso nós te adoramos Só por nos podes dar Só por nos podes dar Por isso nós te adoramos Por isso nós te adoramos Um viola escritório Que nós vamos para o Círio Jesus mandou a sua voz Mas nas suas mãos Deus é o mundo escrito Eu te disse, respira. 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 Eu te disse, respira.